Nesta quarta, nas novelas da tarde do SBT, o tempo não apagou as mágoas. Sou eu, a Adriana Balvaneiro. Mas... Ninguém da família sabe que eu tô aqui. Prefiro que não saibam, tudo bem? O reencontro é inevitável. Chegou a hora de você levar a sua vida a sério. Por isso, eu decidi que você vai pra fazenda. E não vai voltar enquanto não tiver um plano traçado pro futuro da sua vida. Nesta quarta, seis e meia da tarde... Senhorita Nicky. Amores verdadeiros.